Tamanho na panela Fala Biterão, beleza? Mais um Biterão na linha Quase três horas da tarde Finalmente, primeira ação aqui Rapaziada, difícil, hein? Acho que a gente viu sair aí uns três peixes aí hoje No tanque Tá muito, muito difícil Aí aqui a gente estava lá do lado A gente veio pra cá depois do almoço Coloquei aqui Cevadeira Coloquei um chicotão aqui, galera Deve ter uns cinco metros de chicote Boinha, boião E tá numa altura aí de Um metro e meio, mais ou menos E uma Uma raçãozinha aí da ceva do pesqueiro Furei e coloquei aqui Vamos na manha do gato aqui, galera Porque Eu tô com um chicote aqui Linha 040 Então não vou forçar Não parece ser grande Mas é peixe na ponta da linha, né? Galera, vamos aqui na manha do gato, né? Porque pode ser que seja o único peixe nosso aí do dia Então E a linha O chicote aí é fino, né? Então vamos deixar ele brigar bem Não vamos forçar, não Vamos na maciota aqui Pra tentar tirar esse peixe Pela batida que deu ali na água Parece que é um peixe bom, viu? Tava achando que era um peixe pequeno Porque veio bem fácil Mas bateu ali Parece que é um peixe bom, viu? Agradecer aí o Caio Mandou no Insta lá pra gente Ó, chicotão de 5 metros Né? Pouca ceva E paciência E é isso, galera Vamos aqui na paciência aqui também Pra tirar o peixe, né? E vamos ver se a gente consegue tirar aí Aí, galera De manhã A gente tava Tava tentando de tudo, né? Aí o que O que deu ação, assim, pra gente Foi Pino Com Chicotão Eu tava com um chicote de quase 3 metros ali E uma rodelinha bem fina, assim De salsicha É O pino chegava a afundar, assim Dava umas picadinhas, afundava Mas você ia fisgar e não tinha nada Então, não sei se era peixe pequeno Ou se era o tambor que tava muito manhoso Nesse caso aqui Eu acho que Só ficou por causa da Da boia-guia Aí, galera Ó, chicotão muito grande Não tô acostumado com chicotão muito grande Não tem as mães de pegar Chicote na linha, hein? Pra trabalhar Então vamos tentar trabalhar aqui só Com a vara indo pra trás Eita Eita Olha o tamanho da panela Olha aí O tamanho da panela Nossa Deve ter uns 23, 24 quilos, hein, galera Ó Só na beijolinha aqui Vai do outro lado lá, hein Pra filmar aqui, ó Até não consigo não Olha aí, galera, ó Biterol, hein Não sei se você não vai conseguir pesar, não Mas o bicho tá Grande, pesado, hein Deve ter uns 23, 24 quilos Muito grande Olha só A gente vai tentar pesar aqui no passaguá Pra ver o peso dele Mas, ó Ó O tamanho Na panela Vamos tentar pesar ele aqui rapidinho Quando deu? 24, 25, 24, 25 24, 700 Aí 24, 700 24 quilos, hein, galera Chama Bora devolver Chama, galera Isso aí, ó Isso aí é persistência Vamos Vamos pra mais aí Vamos ver se a gente consegue tirar mais peixe Mas só esse peixe aí já Valeu a minha pescaria Que não só pescar isso Bora Bora fazer mais Valeu, galera Aí, galera Vamos pesar o passaguá aqui Pra ver o O peso certinho do peixe, tá Dois, duzentos e Dois, duzentos Dois e duzentos Então, tinha vinte e quatro e quatrocentos, mais ou menos, né É, vinte e dois quilos aí o peixe Vinte e dois quilos Tá ótimo Pro 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 livão que tava aqui Sucesso total Show de bola Beleza Bora pra mais, galera Valeu Aí, galera Vou mostrar aqui o sistema que saiu esse peixe aí Cevadeira aqui, ó Tô com uma robossa da JR Tô com a ração aqui do próprio pesqueiro É, tô poitado aqui, ó Com uma miçanguinha aqui Pra Proteger o nó Uma poita aqui Deve ter uns Vinte e cinco gramas, mais ou menos E o chicote aqui, ó, galera Chicote de linha Zero quarenta Ó Um Dois Três e um pouquinho, ó Três braçadas e um pouquinho Boinha guia aqui Número quatro E Distância aqui, ó Da boinha Pro Pro Anzol Dá a dica aqui, ó Que o Giovanni me ensinou, ó Na verdade, tava mais fundo, ó Galera Tava aqui, ó Você coloca no chão Até a altura do peito aqui, ó Até a altura do peito Dá mais ou menos um metro Um metro e dez Um metro e vinte Mais ou menos Tá É Um nozinho Rapala Um anzol Ceama Bravo Da Gamacatus Número doze E duas Ração aí Da ceva É A gente trouxe uma broca Furou E escou aqui, ó Desse jeito Duas raçãozinhas Aí mandar lá pro meio Lá E esperar E assim O peixe Ele só afundou a boinha Não mexeu o boião Então tem que ficar esperto Nessa época o peixe tá muito, muito sensível Muito manhoso Então tem que usar esse sistema de boinha pra conseguir capturar o peixe, beleza? Vamos lá pro arremesso Uma outra dica aqui, galera É Quando o chicote tá muito grande Ou você coloca ele na água pra jogar Meio na diagonal Ou joga lá pra trás Lá na diagonal também Não coloca atrás de você Joga na diagonal Senão Corre risco do anzol pegar em você Tchau Tchau Mais um Biterol na linha Aí rapaziada Deu uns 15 minutos aí mais ou menos No primeiro peixe lá Mesmo sistema Bateu de novo, hein? Mesmo esquema, galera Só afundou a boinha Então tem que ficar muito esperto aí Esse peixe que tá brigando mais que o outro Mas não dá pra saber se é grande ou pequeno, né? O outro lá parecia pequeno Mas era grande Esse aqui Parece que é grande Mas Não dá pra saber, né? Vamos brigar aqui com ele Aqui Ó Tá bem Solto aqui, ó Porque O chicote tá bem fino Um zolzinho pequeno Vocês viram Então eu vou tentar ir aqui Bem na manha do gato aqui Aproveitar que tem um espaço bom aqui pra brigar Então Vamos aí, galera Acompanha aí Que a gente consiga tirar esse peixe aí, beleza? Aí, galera, ó Essa hora aqui é a hora mais crítica que tem É a hora que o peixe tá chegando aqui na beirada Normalmente é nessa hora que o peixe escapa, né? A gente acaba ficando afobado Querendo trazer o peixe mais rápido E acaba dando uma forçadinha E aí Que o peixe escapa, né? Então eu tô tentando trazer o peixe aqui na manha Sem forçar A frição aqui, ó A frição aqui, ó A frição aqui, ó O drag tá bem solto aqui Pra deixar o peixe correr bem, né? Até soltar mais um pouquinho aqui, ó E muita calma Muita calma nessa hora Precisa ter pressa E aqui a gente tá tranquilo Tem espaço pra brigar aqui Então vamos na calma aí Tentar trazer esse peixe aí E tentar tirar ele Já foi lá pra frente lá de novo Vamos com calma aqui E mais tarde a gente volta aí Espero que a gente volte com o peixe, beleza? Tentar trazer esse peixe E aí, galera, ó Mais uma vintada aí Esse a gente não vai pesar não Vamos devolver lá Mas acho que ele é mais pesado que o outro, viu? Ele é mais gordão Bom Vamos pesar aí pra ver, então Mas é Sem tremer, hein? Ah, mais leve Vinte e dois e quatrocentos Vinte e três É, vinte e três em Passaguá Tá ótimo Isso aí, galera Chama do Viteró Mais uma panelinha aí, ó Acima dos vinte quilos Sucesso, hein? Acho que achamos o sistema, hein? Linha fininha, zero quarenta Boinha, pequena Anzolzinho pequeno E duas Raçãozinhas aí do pesqueiro Bora pra mais Valeu Chegando aqui no final do Do tanque três Ali embaixo tem um Tem mais um tanque De quarenta Mil metros quadrados Olha só lá Lá tem algum Traíra Do naré Que dizem que ali tá Saindo bastante peixe Olha lá Mais outro tanque ali Que o pessoal falou Que tá saindo alguns peixes Aqui E aqui o tanque três Onde tem como principal peixe aqui Os tambas E onde fica os tambas maiores Tamba de vinte Tem tamba de trinta Os tambas gigantescos aí Tanque quatro e cinco Depois lá tem outros tanques Tem mais dois tanques ali Pirarar E não sei o que que é o outro Fala Viterão Mais um na linha Será que eu vi tem? Mesmo se você me anduvi Será que foi? Não né Boa Sacanagem Sacanagem Não, não foi não Aí Agora foi Dourado Solta o passar lá Aí galera Bonitinho Não é o tambinha Mas pelo menos Não dedei Se é que pode contar Valeu Vamos devolver Não, não é o tambinha Não, não é o tambinha E aí E aí